Quando você entra pra ser político, você tem que entender que é a política. Então a gente tem que tratar todo mundo bem, falar com todo mundo, mas quando chegar no plenário eu vou defender o que eu acredito. Mas de chegada ninguém te utilizou por ser desprezado. Não, falo com todo... É isso que as pessoas têm que entender, vocês têm que saber falar de política e não de político. Porque o nego fala assim, ah, mas tu falou com fulano do PT. Ele é um político. Eu preciso dele também pra passar meu projeto. Eu preciso tratar ele bem. As pessoas têm que entender que às vezes tem que dar um passo pra trás pra dar dois pra frente. Então eu falo com todo mundo, que às vezes eu vou ter que chegar e falar, pô, fulano, olha só, eu tô com esse projeto aqui. E CPF é CPF, né? Exatamente. Tem que respeitar a pessoa como ser humano. Você pode discordar de tudo que ela fala como deputada, mas você tem que conversar com a pessoa. Perfeito. Ó, a gente tem lá a primeira trans eleita. Há pouco tempo que eu já conversei com ela, uma pessoa incrível, educada. Ela vai defender as pautas dela, vai defender a minha. Já conversei com ela a respeito de algumas pautas que eu tenho que envolvem LGBT e quem mais. Todo mundo sabe disso, que eu bato muito nisso. Conversamos, chegamos no consenso, tá vindo um projeto legal. Então assim, as pessoas têm que entender que independente do partido e da tua bandeira, se você conseguir unir os dois lados, o projeto vai andar muito mais rápido, vai fazer bem pra população. Porque tem gente que fala assim, não, não vou conversar não. Tá aí a população que tu prometeu fazer a melhoria. Você não vai fazer porque você precisa de uma pessoa e você não vai. E vai passar o projeto. Perfeito. Exatamente. Mas você já tá sendo cobrado? Imagina ser cobrada por essas relações? Porque, por exemplo, eu lembro que o Kim Kataguira é uma foto com o Freixo encher o saco dele pra casa. Ele falou, gente, mas o Kim encontra o Freixo todo dia. Eu tô na hora, ele tem que falar com o cara, não tem como. É, então, eu tirei uma foto com o nosso governador, nosso senador do Rio, o Romário e o Cláudio. Eu tomei muita, muita porrada pelo Romário. Aí eu falei, gente, ele é o senador do Rio de Janeiro, ele é do meu partido e eu vou encontrar com ele e eu vou tirar foto com ele. E ele é o Romário. Além de tudo, ele é um ídolo. Qualquer pessoa tem que tirar foto com o Romário, porra. Mas as pessoas, elas querem falar de político e não de política. A gente tem que entender que a política é totalmente diferente. A gente tem que saber que é um jogo de xadrez. Lembra, eu falei isso a primeira vez, eu falei, cara, é um jogo de xadrez. As pessoas têm que entender muitas coisas que acontecem. Eu jamais vou trair a minha bandeira. A minha bandeira é família, a minha bandeira... Mas você pode me ver sentado conversando com a Dani, com o professor José Máquia, do pessoal, pra falar de projeto, pra eu conversar. Eu não tô traindo a minha bandeira. Eu tô querendo chegar no denominador comum pra gente mudar as coisas. Porque é justamente, pô, não converso, não quero, não isso, que a gente tá onde a gente tá. Entendeu? Então assim, ah, Índia, então se colocar ideologia, não, eu não vou aceitar. Ah, Índia, não, eu não vou aceitar. A questão não é essa. A questão é que eu tenho que trazer a pessoa pra ela entender que eu não estou com preconceito. Eu tenho que explicar o que tá acontecendo. Não significa que você vai bater no deputado que é a favor. Isso aí, perfeito. Isso aí. Você só vai votar contra. Isso aí, mas as pessoas, até onde eu tô vendo lá, as pessoas sabem separar muito bem isso. Entendeu? Tanto é que eu continuo batendo na minha rede social, as pessoas lá sabem disso, mas a gente se trata normalmente. Pode ser que chegue no gabinete e a pessoa, filha da pé, caraca, que mulher. Mas chega lá e fala, oi, tudo bem, Índia, prazer, não sei o quê. Entendeu? Mas a educação lá, eu não tenho o que reclamar. A galera é muito educada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.